Tem 26 processos 48.500, 63.87, 2011 e 64. Recurso administrativo interposto pela empresa Selv Distribuição S.A. Em face da resolução nº 101 de 2011 do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos que manteve a penalidade de multa imposta a concessionária mediante o autodifração nº 1 de 2010. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Contra a decisão mediante a qual o Conselho Regulador da Agência do Estado de Goiás manteve os efeitos legais do autodifração nº 1 de 2010 com penalidade de multa no valor de R$ 180.000,00 aproximadamente em virtude do descumprimento dos prazos referentes à execução das metas físicas do programa de P&D referente ao ciclo 2004-2005, a Selv D interpôs recursos por meio do qual requeriu a sua reconsideração ou encaminhamento dos autos a anel. Por meio do despacho 28 de 2011, a Agência Estadual manteve a decisão recorrida ao relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Selv D foi... Bom, o recurso é... vai ser conhecido. O caso semelhante ao anterior, Dr. Romil, não há como identificar o termo de interposição. Por essa razão a gente conhece. Em recurso, a Selv D alegou que os atrasos no andamento das programações foram motivados em grande parte pela demora quando das análises e aprovações dos projetos apresentados pela concessionária Anel, assim como dos entrados concernentes a 8666. Todavia, a empresa não apresentou provas conclusivas que justificassem os atrados, tendo em vista a ciência prévia da recorrente de todos os possíveis trâmites sem fácil do que deveria ter adotado todas as medidas cabíveis e um tempo hábil para cumprir o cronograma. Também o pedido de conversão da multa em advertência deve ser rejeitado, haja vista não estar atendido o requisito do pequeno potencial ofensivo, nem a inexistência de autuação por idêntica infração nos últimos 4 anos. Aqui a gente não tem como a gente reconhecer pequeno potencial ofensivo, porque é um recurso do consumidor. Para esse efeito, a concessionária é um encargo, a concessionária deve tão somente aplicar esse recurso, e não o fez, tendo um ganho financeiro com isso. Pela mesma razão, não se mostra desproporcional a fixação da gravidade em 0,75%. Do exposto com base nos atos do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela CELG em face da decisão do Conselho Regulador da Agência Goiana e negar-lhe provimento. Determinará a SRI que oriente a Agência Goiana a sempre registrar a data de protocolo de documentos por ela recebida. Esse é o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Dito que decidiu por conhecer o recurso interposto pela CELG e distribuição em face da resolução 101-2011 do Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação e negar-lhe provimento. Determinar a SRI que oriente a AGR a sempre registrar a data de protocolo dos documentos por ela recebida. E aí Tchau.